Cássio Cunha Lima, nosso líder. Senhor Presidente, serei absolutamente disciplinado com a recomendação de V. Exª em relação ao tempo, de forma que saúdo a Sra. Mitz, Lilian Rosa, Senador Aécio, todos os senadores e senadoras aqui presentes, para endossar praticamente tudo o que foi dito até aqui, com pequenas ressalvas, Senador Fernando Bezerra, e trazer também minha palavra de solidariedade, de apoio incondicional, que é o apoio do PSDB, partido que tem a honra de liderar no Senado Federal, e testemunhar que os meus olhos se deparam com faces de coragem, de altivez, de grandeza, de firmeza nas crenças dos valores da democracia e das liberdades individuais. E que o senador Aluísio Nunes, como presidente desta comissão, faz algo muito importante para que possamos inaugurar um tempo novo nessa luta que as senhoras, com tanta grandeza e coragem, vêm enfrentando. Mas eu quero ser realmente breve, e na brevidade das palavras, lembro que, por mais longa que seja a noite, amanhecerá. Por mais longa que seja a noite, amanhecerá. E no período em que o nosso povo lutava contra a ditadura militar, o poeta Tiago de Mello escreveu o Faz Escuro, Mas Eu Canto. E a minha palavra será a leitura de Faz Escuro, Mas Eu Canto. Disse em 1966 o nosso poeta, Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, veio o sol. Quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Que quem sofre, fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia.